Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Bom, meninas, um vídeo de hoje. Olha, vai ser o passo a passo desse lacinho aqui, super fofinho, olha que gracinha. É muito bonitinho, né, esse lacinho? E aí, eu vim mostrar pra vocês como que eu fiz ele, tá bom? Eu fiz ele na fita número 12, mas ele pode ser feito na fita número 9 também, tá? Bom, meninas, aqui eu tenho três pedaços de fita de Golgurão Sanding, cada pedaço tem 23 centímetros, tá bom? Vou deixar na descrição aí as medidas que eu usei, se alguém tiver alguma dúvida, quiser olhar depois, tá bom? Então, foi 23 centímetros esses três pedaços. A gente sela, né, não selei nenhum ainda, vou selar agora aqui. A gente sela aqui as três partes. Bem facinho de fazer, muito bonitinho. Eu gosto muito, meninas, desses lacinhos assim, mais fáceis, que não tem muita dificuldade, porque agiliza muito o nosso tempo, tá? Dá pra gente usar várias cores, pode fazer uma combinação de cores nele, pode usar fita estampada, tá bom? Bom, esses três pedaços vai ser pra fazer o lacinho, e aqui é um pedaço de 9 centímetros pro acabamento, tá? Aqui, linha e agulha, tô usando linha de pipa, essa daqui, ó. Acho que o pessoal chama ela de 10zinho, parece, tá? Ela é muito boa, meninas, não tenho nada que reclamar dela, não. Bom, vamos lá. Aqui, meninas, todos os três a gente vai dobrar ao meio, ó. A gente dobra ele aqui ao meio, e faz um lacinho simples. Dobre aqui. Traz aqui ao meio, traz aqui também. Assim. Vê se tá certinho aqui, ó. E aí, a gente vai alinhavar. Quando você for alinhavar, olha se a agulha tá saindo no meio mesmo que você marcou, tá? No vinco que você fez. E aí, a gente alinhava aqui, ó. Alinhava o simples, tá vendo? Aqui. Vou fazer isso com essa outra parte também. Assim, tá vendo? Traz pra cá, aqui, ó. Do mesmo jeito. E aí, a gente alinhava esse aqui também. Vou botar minha cola quente pra esquentar, que eu acabei esquecendo. Aqui, ó. Dá pra montar os parzinhos dele, dá pra fazer na xuxinha, tá? Aqui, a gente vai franzir eles, vai puxar aqui a linha. E dá aqui duas voltas. Ajeita eles aqui, ó. Na hora que a gente vai puxando, ele vai amassando. Dou aqui umas três voltas com a linha. E aí, arremato aqui atrás. Dou dois nozinhos aqui. E aí, a gente corta. E aí, a gente vai ajeitar, meninas, porque ele fica amassado, né? Aqui, ó. Acabou não selando direito. Eu venho aqui de novo, vou dar uma queimadinha aqui por cima. Acontece. E aí, ó. A gente ajeita ele aqui. Tá vendo? Ele sozinho assim, meninas, ele já fica muito bonito, tá? É uma ótima opção pra fita número nove. Olha só. Ele já fica muito bonito só assim. Só assim. E ó. Tá? Essa cor, se eu não me engano, é a goiaba, tá? E aqui, eu vou fazer do mesmo jeito com essa outra parte aqui. É um lacinho fácil, só de olhada pra fazer. Mas, eu vim trazer o vídeo dele pra vocês, vim trazer as medidas que eu uso. Porque aí ajuda muito, tá? Se você tá gostando, já peça pra deixar seu like aí. Se inscreva. Ativa o sininho das notificações, porque aí, sempre que tiver vídeo novo, vocês vão ser notificadas, tá? Aqui, ó. Vou fazer do mesmo jeito com essa outra parte. Tá? Aqui, ó. Deu um nozinho aqui já. Mesma coisa. E a gente arremata. Aqui, eu arrematei, meninas, com a parte, ó. Da fita pra cima, tá? Porque eu vou colocar ela assim, ó. De costa. Tá bom? Aqui, ó. Essa partezinha aqui, eu sempre gosto de deixar no avesso. Essa parte aqui não tem problema, porque a gente vai colocar outro lacinho em cima. Mas, quem quiser fazer, não tem problema. Porque aí, sempre fica escondida essas emendas. Bom. Já fiz ele aqui, tá? Se você quiser unir com a linha, eu vou até unir com a linha aqui pra você, mostrar pra vocês. Aí, era só não ter cortado. Eu acabei cortando, porque eu esqueci de mostrar isso pra vocês. Mas, ó. Não precisa ser só com cola, meninas. Antes de cortar aqui, ó. Antes de cortar a linha, é só centralizar ele aqui. Segura. Esse aqui de cima. E dá aqui umas duas voltinhas. Uma, duas. Pronto. E aí, arremata aqui atrás. Tá? Não precisa colar. Quem não quiser colar, não precisa. Cortou. Aqui, ó. Posiciona ele, porque ele é pra ficar no meio dos dois ali, de baixo. Vê não? Ficou. Vou tirar esse pedacinho de linha que ficou aqui, ó. Titira. Só desamassando ele mesmo. Pronto. Essa parte aqui, ó. Do laço já tá pronta, tá vendo? Bom, meninas. Agora, a gente vai fazer o acabamento do meio, tá? É simples, ó. A gente vai dobrar aqui, ó. Pra cá. Assim. E essa parte aqui, que a gente dobra pra trás, ó. Tá? Como se fosse um zigue-zague. Assim. Pincela. Tá? E aí, meninas. Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, a gente colocou pra direita, né? Essa parte de baixo aqui, a gente vai colocar pra esquerda. Deixa eu só selar a direita aqui. Pronto. Essa parte aqui vai pra esquerda. Aqui. E aqui. É só pra que esse acabamento do meio fique um pouco, assim... E franzido. Ele fica um pouquinho diferente, fica uma gracinha. Aqui. Esticar aqui, ó. Como é que ele fica, tá vendo? Fica um pouquinho diferente. E aí, ó. E aí, ó. É só a gente... Colocar aqui. Eu dou uma apertadinha nele aqui, ó. Pra diminuir um pouco o tamanho. Puxa aqui assim, ó. Pra que ele fique menor, né? Não precisa ficar tão grande. E aí, ele fica bem amassadinho, tá vendo? Eu acho que assim, fica muito bonitinho, meninas. Esse acabamento aqui do meio. Eu não ia dar acabamento nele, não. Mas eu vou pegar um bico de pato aqui. Vocês podem estar dando acabamento onde vocês quiserem, tá? Deixa eu pegar aqui o bico de pato. Passar a cola aqui. Vou estar trazendo depois, meninas, mais vídeos em arquinho. Aqui eu vendo pouco arquinho. O que sai muito é bico de pato. O pessoal gosta mais de bico de pato aqui onde eu moro. Vou colar aqui, ó. As colas aqui, espalho. Cola essa parte aqui, ó. Assim dobradinha, tá vendo? Puxo aqui. E vou dobrar aqui a outra parte. O que fica amassado, depois a gente arruma. Ó, tá muito grande aqui essa parte. Eu já tiro o excesso aqui. Já selo. Eu tinha cortado oito, ou nove centímetros. Então, tipo, oito centímetros dava, tá? Faz cola aqui, espalho a cola, tá? Com o bico mesmo da pistola, eu vou espalhando a cola. Puxo aqui. E cola. Cola e seguro. Fica algum excesso, a gente tira com o dedo. Tira esses fiapos de cola aqui, vai ficando, ó. E aqui tá o laço, meninas. Ajeita aqui, ó. Que fica um pouco amassadinho. Ajeita. Puxa aqui, ó. Se você não quiser tão grande, dá uma puxadinha. Ele ficou grande porque foi na fita número nove. E aí, ó. E o laço tá pronto. Pode dar o acabamento simples também, se vocês quiserem. E é isso, olha, meninas. Bonitinho, né? Se quiser passar spray, ó. Se quiser fazer ele mais arredondadinho aqui. Passar spray, pode tá passando. Olha que lindo que ele fica. Tá vendo? E é isso, meninas. Dá pra usar várias cores. Fica muito bonita. Essas cores da Sanjin são um arraso, né? E é isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, tá bom? Um beijão a todas e até o próximo vídeo.